Boa tarde a todos. Então, na sequência dos nossos encontros da Academia da Pesquisa Clínica do CEPET, nós já vimos anteriormente a pergunta da pesquisa, população e estudo, desenhos de estudo, randomização e estregamento. Então, em específico sobre a população do estudo, a nossa discussão hoje vai tratar como identificar esses pacientes em potencial para a participação de uma pesquisa clínica, que é o nosso recrutamento, como manter esses pacientes aderentes aos procedimentos dos estudos, visitas, exames e também a retenção desses pacientes. Por vezes, a retenção é identificada como sinônimo de adesão. Entretanto, no nosso contexto de pesquisa clínica, a retenção trata daqueles pacientes que cumprem o estudo do início ao fim. Então, a nossa discussão vai gerar em torno de como localizar esses pacientes e estratégias para mantê-los no estudo do início ao fim. O recrutamento tem dois principais objetivos, que é fornecer uma amostra representativa da população-alvo e também uma amostra suficiente para atender aos requisitos do tamanho da amostra e dos cálculos de poder do estudo. Então, para determinar a população-alvo da pesquisa, essa determinação é baseada na pergunta de pesquisa e na hipótese a ser testada. Essa população é submetida a critérios de inclusão e exclusão, que devem ser bem claros, objetivos, e também quem e quantos indivíduos recrutar. É muito importante que haja o equilíbrio nesse recrutamento para que a amostra não seja insuficiente a ponto de comprometer o poder do estudo, mas que também não seja uma amostra maior que o necessário, que além de ser eticamente incorreto, uma amostra muito maior que o necessário vai trazer custos financeiros, um exagero, um uso de mão de obra do necessário. Então, esse equilíbrio precisa ser muito bem acompanhado. Alguns fatores afetam o recrutamento, e nós temos dois aspectos muito importantes, que é a taxa de resposta a recrutamento, também conhecido como efeito funil, onde 100% dos indivíduos que são rastreados e potencialmente elegíveis, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, em torno de 10% a 15% desses pacientes são de fato elegíveis, ou seja, atendem aos critérios do estudo. E desses 10% a 15%, apenas 1 a 5 são incluídos, ou seja, alguns pacientes decidem não participar, ou pode acontecer algum problema na checagem desse screening no decorrer da inclusão. Então, apesar de ser um número muito grande inicial, isso vai se afunilando e nós temos no final um número muito pequeno de pacientes a ser incluídos, o que pode impactar o recrutamento, que é a taxa de resposta. E também a taxa de atrito, que é a perda de segmento dos pacientes já incluídos, por morte, interrupção da intervenção, ou até a desistência do participante. Então, são dois fatores que afetam o acompanhamento do recrutamento. E também, levando em conta o desejo do paciente de participar, é muito importante entender como acontece o processo de tomada de decisão por parte do paciente. Então, nós temos como principais benefícios de motivação, os benefícios médicos, ou seja, ter um atendimento com maior frequência, ou ter acesso a atendimentos que, em situações comuns, o paciente não teria. O benefício financeiro, de ter acesso a medicações de alto custo, que em condições normais o paciente também não teria esse acesso. O paciente que deseja contribuir com a ciência, puramente pelo benefício da ciência, e também o altruísmo, aquele tipo de participante que se preocupa com saúde coletiva e quer contribuir nesse sentido. E também riscos e preocupações. Também os riscos médicos, do paciente pensar em ser exposto a uma medicação que ainda não é uma comprovação existente para a sua patologia, ou procedimentos aos quais ele ainda não entende muito bem como vai acontecer. O uso contínuo de medicamento ou de intervenção, principalmente em estudos de acompanhamento muito longos, o paciente, no decorrer desse processo, acaba se cansando de usar a medicação ou de fazer aquela intervenção. E também de logística. Ter que retornar ao hospital, se eventualmente o paciente se muda e vai para longe, de onde ele tem que retornar para as consultas. Então, são riscos que podem impactar o recrutamento. Então, algumas estratégias nos ajudam a trazer esse paciente, a localizar esse paciente para inclusão no estudo. São elas, a primeira, baseada em profissionais de saúde, que é uma estratégia direcionada, onde cartas-convite são enviadas diretamente aos médicos que atendem aquela população onde nós vamos buscar os nossos potenciais participantes. E também folhetos e cartazes que podem ser colocados nos hospitais, nas unidades de saúde, publicizando a existência dessa pesquisa. E uma outra estratégia é a baseada na comunidade, que é uma estratégia de base ampla, onde a pesquisa é noticiada em TVs, jornais e correios, e também por internet ou por e-mail. Entretanto, é muito importante, pensando nas estratégias, verificar se o tempo disponível para aplicação dessa estratégia é um tempo adequado. Por exemplo, se usando a estratégia dos correios, nós veremos a seguir que é uma estratégia eficiente, porém, ela precisa de mais tempo. Também se há recursos financeiros disponíveis, algumas estratégias têm um custo maior que as outras. E também se essa publicidade é eficiente para o tipo de público que eu desejo atingir. Então, pensando nas estratégias, e as que são mais comuns, nós temos aqui a opção de cartas convite, que são enviadas diretamente para os médicos, é um meio altamente eficiente no meio científico, entretanto, populações específicas, somente populações específicas são atingidas, onde aquele médico atende aquele tipo de paciente com aquela patologia. Então, diminui isso um pouco, que acaba sendo um fator negativo. Na questão de folhetos e cartazes, é uma estratégia de baixo custo, entretanto, ela é restrita àquela população local. E também fica na dependência de que a pessoa espontaneamente veja aquela publicidade. A questão da televisão, publicizar isso na televisão, ela atinge grupos maiores em menor tempo. Entretanto, é uma estratégia com custo muito alto. A divulgação por jornais, ele atende um grande número de indivíduos na sua área de circulação, entretanto, ela exclui as pessoas que usam somente a TV ou a internet para ter acesso a notícias. A utilização de internet e e-mails também atinge grupos maiores, com uma otimização de tempo, entretanto, ele é um método mais seletivo, entretanto, ele é um método mais seletivo que pesa contra essa estratégia, porque algumas pessoas não têm acesso à internet em casa ou no seu celular, por questão de baixa renda. Também os filtros de segurança podem impactar no recebimento desses e-mails, da mesma forma, a falta de checagem. A pessoa não tem o hábito de verificar constantemente a sua caixa de mensagem ou isso pode ir para o spam. E a utilização dos correios, que atinge também a população específica, entretanto, o tempo pesa contra essa estratégia, da mesma forma que a necessidade de acessos a dados pessoais atualizados. Então, às vezes, o paciente no internamento coloca os seus dados, coloca um CEP incorreto, o endereço incorreto, esse endereço muda, além de não ter como controlar se as pessoas, de fato, recebem ou não esse tipo de informação. Então, pensando assim como falamos anteriormente, as duas primeiras são estratégias baseadas em profissionais de saúde e as demais, então, baseadas na comunidade. Também é importante, na elaboração do conteúdo dessa publicidade, evitar informações extremamente complexas. O paciente precisa entender o que ele está lendo com uma certa facilidade. Entretanto, a ausência de informações potencialmente negativas podem afetar essa taxa de resposta. Coloco aqui negativas entre aspas, porque há que ter um cuidado na forma de divulgar potenciais eventos adversos ou alguns riscos que o paciente corre. Entretanto, se isso não for de uma maneira muito... fique claro para o paciente, no momento da aplicação do termo, se só com aquela informação ele decide participar e no momento da aplicação do termo, onde os riscos têm que ser detalhadamente expostos para o paciente, nesse momento o paciente pode se sentir enganado e perder seu desejo de participar do estudo ou não ter tido tempo para pensar com isso previamente no momento em que ele viu essa publicidade. E também a opção de combinar mais de um meio de divulgação de múltiplas camadas, se houver a possibilidade de combinação, e isso atingir o público-alvo que a nossa pesquisa precisa. Também, para o auxílio do recrutamento, os fatores humanos devem se levar em conta as habilidades individuais. Algumas pessoas têm mais facilidade no trato com os pacientes que outras, conseguem se comunicar com mais facilidade. Então, essas pessoas têm que ter acesso a esse paciente, a princípio, no recrutamento para trazer esse paciente. O comportamento da equipe de pesquisa também é muito importante com uma atitude empática e profissional ao tratar esse paciente. Não identificar o paciente como um mero número no estudo, mas sim uma pessoa que busca um tratamento e que merece ser atendida, então, com empatia e profissionalismo. E também a correta aplicação do processo de obtenção do termo de consentimento. Isso é uma regra ética de que o paciente precisa ser bem informado antes de entrar no estudo, que ele precisa ter acesso a todos os riscos e também aos benefícios. Então, no momento da aplicação do termo de consentimento, se tudo isso é colocado de forma muito clara e concisa, o paciente tem informação suficiente para decidir a sua participação ou não. E se ele decide pela participação, conhecendo todo o trajeto que vai acontecer no estudo, a chance de que a retenção dele seja 100% é bastante grande, que é o que a gente busca. Então, verificados os critérios de inclusão e exclusão, localizamos esse paciente, ele é elegível para o estudo, nós obtemos, então, a autorização através do termo de consentimento da sua participação, o paciente é incluído e alocado no estudo. O próximo passo, então, é garantir a adesão e a retenção desse paciente. é garantir que ele vai cumprir todas as intervenções, etc., que preconiza o protocolo e também que ele vai participar do estudo desde o início até o seu encerramento. Nesse próximo passo, então, a adesão em pesquisa clínica é definida pelo grau em que os participantes do estudo agem de acordo com o protocolo e com as instruções do médico ou a equipe da pesquisa. A adesão em pesquisa clínica pode ser definida em duas vertentes, a adesão de acompanhamento, que é a realização das sequências programadas da pesquisa ao retorno do paciente ao centro de pesquisa e a adesão ao regime, que é o seguimento do protocolo do estudo de forma consistente, ou seja, que o paciente utiliza corretamente a medicação do estudo, dosagem adequada, horários adequados, os pacientes que levam logs para casa para anotar o horário e a dosagem tomada, de que essa anotação seja fiel realmente ao que o paciente tem feito, que ele possa ser informado que se tomou a medicação no horário errado, ele pode escrever que esse horário estava incorreto, não precisa mudar essa informação, então são duas observações muito importantes que garantem uma boa adesão desse paciente. E aí surgem as barreiras. Em relação à adesão de acompanhamento, que é o seguimento durante o estudo, o acompanhamento inadequado é uma barreira bastante importante, a falta de planejamento na alta. Quando o paciente de pesquisa recebe a alta, ele tem que sair do hospital já com todas as datas que ele deve retornar e com todos os procedimentos que serão feitos em cada consulta. Isso é extremamente importante, porque depois eu ligo para o paciente e aviso, mas o paciente vai anotar por si a informação que você passou verbalmente, você não consegue registrar como essa informação e qual a informação foi passada. Então é importante entender, saber o momento da alta e conseguir planejar o retorno do paciente. O não comparecimento às consultas também é uma barreira muito importante. A descrença quanto a possíveis benefícios. Às vezes o paciente não vê muita evolução da sua doença ou qualquer melhora muito expressiva, então ele se desmotiva à participação e acompanhar o estudo. E também uma relação médico-paciente mais estabelecida. Em relação à adesão ao regime, que são os procedimentos do estudo, também são barreiras, problemas psicológicos e comprometimento cognitivo, quando o paciente não consegue compreender aquilo que foi exposto para ele que aconteceria no estudo, então por isso ele desmotiva a sua participação. Tratamento de doença sintomática, também é uma barreira importante, efeitos colaterais, a falta de percepção sobre a própria doença da importância do segmento, barreiras ao cuidado ou medicamento, e aqui a gente fala realmente do cuidado físico, o paciente vai levar a medicação para casa, então garantir que quando for necessário a medicação ou fique na geladeira, ou fique armazenada na temperatura adequada, que ele não perca essa medicação, que não esqueça em algum lugar, e também a complexidade do tratamento. É uma barreira, tratamentos muito complexos, os pacientes se sentem confusos e com isso vem o desestímulo da sua participação. E, consequentemente, com o surgimento desses contratempos e essas barreiras, também isso pode ameaçar o poder estatístico do estudo, os vieses, se as desistências não forem bem distribuídas nos grupos de estudo, a dificuldade de seguimento de eventos adversos e avaliação de mortalidade, se o paciente não retorna ou se ele não atende aos contatos da equipe e da pesquisa, é impossível acompanhar a ocorrência de eventos adversos, que é um critério muito importante nos estudos, da mesma forma, por exemplo, a avaliação do status de mortalidade do paciente, se você não consegue contato, você não tem como estimar essa informação, que também é extremamente importante. E, no geral, ameaça a percepção dos resultados dos estudos. Entretanto, algumas técnicas podem facilitar esse critério da adesão e todas elas podem ser realizadas para estudo, antes do início oficial do estudo. Já com o paciente consentido, essa informação desse teste para estudo tem que constar no termo de consentimento, que, então, são as técnicas de triagem pré-randomização, uma triagem robusta, onde a medida é uma medida preventiva para excluir a participação de sujeitos com alto risco de falta de adesão. Então, conversar com o paciente, entender qual é a sua situação, se ele tem condições ou algum suporte para vir às consultas e como isso funciona. Por exemplo, em Curitiba, incluir um paciente que mora muito longe ou na região metropolitana, então, eventualmente, isso pode dificultar o retorno dos pacientes. Há uma abordagem run-in, que é a medicação de estudo prescrita em horários pré-definidos e por meio de contagem das pílulas ou da concentração cérica, é possível identificar se os pacientes terão adesão insuficiente ou não. Então, pelo número das cápsulas e de exames, a gente consegue definir se o paciente usou a medicação de forma adequada, que é um indicador da sua adesão ao regime, adesão ao tratamento. E também uma dosagem em teste, feita para estudo também, que identifica potenciais participantes com tendência a abandonar o estudo por efeitos adversos. Então, dentro das estratégias de facilitação e também como atividades para o dia a dia, estratégias de recrutamento. Então, no momento do recrutamento, foi nessas informações de forma completa e adequada aos pacientes e certificar de que o paciente entendeu essas informações. Estratégias sociais, uma rede de apoio. Quando possível, incluir familiares desse participante nos encontros das visitas da pesquisa, criar uma rede de apoio externa ao hospital para esse participante. Estratégias de saúde, fornecer todas as informações necessárias para o paciente, mesmo não restringindo somente aquelas informações da pesquisa, mas se o paciente precisar de algumas informações extras, também fornecer essas informações e, se possível, uma equipe multi no atendimento desse paciente. Um protocolo de estudo, quando for possível, minimizar os procedimentos. Os retornos dos pacientes, especialmente nos estudos multicêntricos, em alguns estudos, há possibilidade de visita presencial ou por telefone. Então, quando houver a possibilidade de uma visita por telefone, utilizar esse método, porque evita de fazer o paciente retornar ao hospital tantas vezes. Um suporte logístico, se possível, fornecer ao paciente um lugar para estacionamento, alimentação, transporte, por exemplo, uma mãe que tem filhos pequenos, se possível, fornecer um suporte para que fique com a criança enquanto ela faz a consulta, porque a gente sabe que esse é um motivo de muita falta de adesão. A equipe da pesquisa tem que ser constantemente treinada nesses critérios de reter o paciente, de verificar a sua adesão e também um monitoramento constante, acompanhar constantemente a adesão desse paciente, independentemente se é o dia de visita ou não, porque isso, além do próprio estudo, a gente conseguir manter esse paciente, também nos traz ferramentas para estudos futuros e conseguir identificar possíveis problemas que o centro possa ter e corrigir isso futuramente. Então, em resumo, a questão de recrutamento e adesão dos pacientes, o primeiro passo é caracterizar a população-alvo, depois, definir o conteúdo da publicidade, o acesso da população às formas de mídia e caracterizar os subgrupos dentro dessa população. Feito esse passo, a seleção da forma de publicidade, a inclusão do paciente, do participante e o acompanhamento contínuo da adesão e da retenção do participante até o final do estudo. Obrigada. A gente se preocupa um pouco com essas coisas porque a gente acha que domina completamente, porque a gente ainda não se quer ao fechar, porque a gente tem um pouco problema. O recrutamento, o nosso recrutamento, de um modo geral, eles são consecutivos e a gente tem pouca perda. Eles estão internados, estão presos, estão sob tortura e eles não têm como escapar das intervenções que eu acho que a gente faz. Isso obviamente não é nem por bem assim. Acho que esse daí de alguma forma serve para o modelo para a gente se preocupar de uma forma sistemática em manter principalmente a continuidade do recrutamento. não é fácil. A gente tem várias experiências e vários estudos. Só a gente lembrar um pouquinho do nosso trabalho. como a gente tinha que estar constantemente estimulando o pessoal a fazer a introdução de uma forma consecutiva e escapar da conveniência desse livro. Naquele dia em que o médico está de portão, naquele dia em que não tem muita outra coisa para poder fazer e também ele pode se dedicar para poder fazer. A gente tem que lembrar que do ponto de vista metodológico, quanto mais conveniente você for mais, você foge da tua população alta dentro da nossa, mas fica longe e não representativa da tua população. Você vai produzindo vícios que muitas vezes ficam cegos, né? E a gente não conhece qual é a população alta. A gente tenta conhecer a população alta a partir da nossa amostra. Se a amostra ela foi viciada, a gente não percebe isso. acaba inferindo que aquela é a população que vai se beneficiar ou não da intervenção que a gente vai fazer. O que mais? Eu vejo, por exemplo, os estudos da Los Angeles que são estudos que são laboratoriais, eles fazem muita publicidade, fazem muita propaganda de pontos que há pacientes externos, né? Quando viaja no exterior e entra no metrô numa grande cidade, você tem não um, dois, mas tem vários postres indicando estudos em pacientes de fumo, pacientes de aterosclerose, AVC, diabetes, se eles quiserem participar de determinados publicos, eles vão em determinado local. isso não serve muito para a gente, mas talvez em algumas situações em que um hospital, por exemplo, tenha duas ou três unidades de maneira que cresceu, é impossível que eventualmente a gente tenha que se agregar com um coordenador de uma outra unidade ou de um pronto-socorro, não deixar aquele doente eventualmente ele ser transferido ou ele for para a enfermaria ou seguir esse doente do meu peito, ou seja, isso com a intenção de poder aumentar as taxas de recrutamento e se aproximar mais, obviamente, dos critérios de inclusão e de exclusão que, na verdade, caracterizam a população que a gente quer como amostra representar. E mais? Depois vem com relação à aderência. A aderência, eu tenho a impressão de que a gente tem muita coisa para poder pensar em garantir a aderência nos nossos estudos. Não como intervenção que o doente vai tomar o remédio, ele vai fazer a sua intervenção em casa, mas dentro do hospital, por exemplo, o preenchimento bem dito banco de dados é um mecanismo de aderência ao que eu vou falar. que o preenchimento inadequado, irregular, heterogêneo, o seu protocolo de atendimento de uma semana, de dez dias, ele simula uma adesão irregular, atualmente uma adesão, é um vício indata, é um vício que você introduz no seu trabalho. esse modelo também serve do nosso lado, só que daí nós estamos imaginando como é que a intervenção ela precisa de garantir uma aderência completa e uma aderência com acurácia dos dados, da mesma maneira como a gente espera que o doente traga uma consulta do atorial, que a gente realize isso dentro do hospital sem haver perdas, etc. E vocês têm várias experiências de pacientes que eventualmente cumprimentam a sua intervenção tendo que voltar para o hospital e algumas facilidades que vocês fizeram muito bem principalmente nesse estudo. Foi no 302. Eu sentia que eu fiz uma pedra de 100 minutos com 90 dias. E ajudaram com o manche, ajudaram com o estacionamento. Presentinho no final. Presentinho no final. WhatsApp toda semana, duas vezes da semana. isso tudo para poder se manter cuidado do doente. Todas essas estratégias são importantes que você monta todo o esquema para poder iniciar um estudo. Muito virabolante, muito legal, é bacana você participar da fase meio que lúdica, poética, é muito gratificante. intelectual, nacional do estudo, remontal, delineamento, mas a aplicação prática do dia a dia e fazer ele acontecer e negar os seus resultados. E pouco se discute no início do estudo as estratégias de recrutamento. Geralmente, elas são discutidas quando o estudo já está em andamento e as coisas não acontecem muito bem. Então, começa a se preocupar com as estratégias. Então, talvez fosse necessário esse pensamento também de lá no início do estudo. Qual é a minha população? que estratégia que eu vou usar e sedimentar isso de uma forma concreta? Não deixar precisar buscar urgentemente alguma coisa que impacta no tempo e recrutamento, enfim. Então, esse modelo, que é um modelo muito para ensaios clínicos, ambulatoriais, a gente pode adaptar isso daí para cortes, intraspitaliares, para ensaios, intraspitaliares. No fundo, no fundo, você quer garantir um recrutamento que seja representativo da população alta, ele tem que ser sistemático, ele tem que ser amplo, é preciso buscar os doentes mesmo dentro do hospital, eventualmente em outras áreas, conseguir se associar ou parcerias com outras clínicas, às vezes com infectologia, às vezes com a cardiologia, às vezes com a neurodegrares, dependendo do doente, no hospital do trabalhador com uma cirurgia. garantir que os procedimentos sejam feitos a partir do momento em que ele foi recrutado. Ele não está indo para casa, está ficando no hospital, mas mesmo assim, a gente precisa garantir que os dados sejam recrutados, sistematicamente coletados, para que as análises possam ter valor posteriormente. De acordo? Sim. Então, doutor, parabéns pela aula. No início, né, da trânsito que eu estava falando do recrutamento, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, nós estamos, assim, consigo verificar um mundo cordevosa na UTI, pelo menos aqui no recrutamento da pesquisa, que realmente os ambulatoriais têm essas dificuldades adicionais. mas, puxando o que o doutor Álvaro falou sobre aplicação e sempre pensar nessa factibilidade, né, do projeto, inclusive do recrutamento e da adesão no processo de delineamento, eu achei muito legal o slide anterior que mostra as técnicas de facilitar essa estratégia que realmente, talvez a gente não pense exatamente nisso no momento do desenho do estudo, mas que num estudo prospectivo impreterivelmente a gente tem que pensar, né, porque é bem isso, é fácil a gente imaginar que a gente precisa de tais dados em tais momentos, bom, mas será que a gente não vai perder muita adesão com isso, com muitos momentos de coleta, então, às vezes, menos é mais, menos é a água, menos visitas, o que dá para fazer com o telefone, enfim, eu achei muito legal a ideia de usar isso já no processo de, já no protocolo, né, prever, isso precisa ser previsto no protocolo e não só minimizar os procedimentos no protocolo, mas prever as estratégias de recrutamento, até porque, por exemplo, pensando até no comitê de ética, né, o comitê de ética solicita quais vão ser as formas de recrutamento, né, então isso já precisa estar no projeto, o CEP pede, ah, se vai ser em folder, pede para mandar o folder da pesquisa para poder aprovar a mídia, de qual mídia, qual que vai ser o, o que vai estar escrito no cartaz, então, tudo isso, impreter realmente tem que estar, tem que estar estabelecido no projeto, né, e é uma forma até da gente preparar logística e financeiramente também o projeto e conseguir calcular um orçamento e cronograma de maneira adequada, né, bem, bem importante, acho que bem o que o doutor Álvaro falou, agora ninguém tinha comentado, parece algo simples, né, falar de recrutamento, mas não é, de adesão, mas não é, perdão, a escola do ambiente, do concertivo, é frequentemente uma pequena, bem frequentemente, infelizmente, e a importância também, né, do treinamento da equipe para estar, e o estímulo e o treinamento, como o senhor falou, né, para todo mundo estar participando do mundo, entender o processo, não saber o porquê, não saber o benefício. O que mais, Marcelo, tá aí? Oi, Marcelo, agradecer a aula do Mene, que eu tiro, e eu tirei no final do interior esse lado dele mesmo, a gente tem empatia, acho que é um dos pontos fortes, principalmente nesses likes, com a base do equipamento, para me tornecer e para me tornecer de forma completa, adequada, tipo assim, é como se você estivesse ali no lugar dele, que você gostaria de receber essas informações, para o suporte logístico, e mais, então, se você se for no lugar do paciente para você fazer uma pesquisa, eu acho que é o principal de tudo. A ideia do efeito fundir foi engraçada, porque a gente pensa que a gente vai aplicar todo mundo para o estudo, e a gente puxa essa estratégia dos anos, dos anos, e praticamente faz todo mundo de uma hora, e daí quando a gente vai ver, a gente tem 10% da amostra, mas a gente vai levar no período de 20, e tinha 11 mil pacientes, e aí quando a gente faz o pré-rele, a gente usou um segundo, e o primeiro tinha um pedido de um período de pacientes, então, é engraçado isso, mas faz parte da pesquisa. Parabéns. A gente é citado muito frequentemente uma estratégia de recrutamento que foge muito da população alta, se acaba descrevendo uma população muito longe daquela que você queria dizer. Ainda tem outro problema, que são os centros que você, nesses estudos, multicentros, que participam, são 100 centros, mas desses 100 centros tem 8, 10 centros que recrutam aproximadamente 70, 80%, é um pareto fácil, 80%, 20% dos centros recrutando 80% dos pacientes, e esses 20 centros de modo geral são centros de grandes universidades, com pesquisa mudando a toda hora, de modo geral, produtores antigos mais graves, que não representam a população original. Exatamente. É um desafio também você estimular o recrutamento de centros menores, onde você não tem pesquisadores tão bem treinados e que não fazem isso de uma forma sistematica. Claro que são vários desafios, mesmo assim a ciência vai crescer. a ciência vai ser Só quero fazer, posso fazer uma consulta ou uma pergunta? Primeiro, quero fazer uma pergunta. Queria que você falasse um pouquinho, se você tivesse a conversão, sobre pagamento para participantes do ensino, enquanto vista ético, como que muda a legislação de país, não sei se você abordou isso, não sei se... Não, porque essa é uma discussão, inclusive, filosófica, se é ético, se é incorreto você recrutar pacientes com financiamento de dinheiro. Atualmente, doutora, a legislação no Brasil não permite pagamento pela pesquisa, mas o CEP exige que todas as despesas provenientes de participação de estudos sejam ressarcidas para os pacientes. Fora do Brasil, isso é permitido, os Estados Unidos são permitidos, mas tem uma discussão atual sobre isso, porque o que alguns centros fazem, eles usam o título do ressarcimento de despesas, mas, por exemplo, despesa com transporte, que seriam duas, três passagens de ônibus, eles fazem o ressarcimento com 200 reais, 250 reais. Então, é uma forma velada de fornecer um aporte financeiro muito maior do que o necessário estimular o paciente a participar, porque o valor do ressarcimento não é fiscalizado, vamos dizer, pelo comitê de ética. Quando você apresenta o termo, o projeto, no termo de consentimento tem que constar que as despesas serão ressarcidas, porém, são despesas que não são previsíveis porque mudam de paciente para paciente, então, fica só que a despesa vai ser ressarcida. Porém, alguns centros fazem isso, então, é fazer vista grossa de que os pacientes não estão tendo benefícios financeiros direto pela sua participação. Mas, atualmente, está em discussão no Brasil sobre como normalizar e normatizar a questão do ressarcimento financeiro por participação em pesquisa, mas, por enquanto, ainda não é permitido o pagamento direto. A gente já foi convidado pela aula sobre que a gente tem uma certa facilidade com os nossos doentes para ir juntamente, teoricamente, principalmente para seguimento, porque eles estão no ambiente fechado, no ambiente, na maior parte das vezes, eles ficam muito tempo internados e estão se facilitando as visitas, de acompanhamento e tudo mais. que o ambulatório é um... os desafios são infinitamente maiores, né? Porque mesmo naquelas estratégias que você mostrou lá de garantia de adesão, ou seja, assim, elas são subjetivas, né? Porque você conta a fila, a pessoa foi fora e não te contou o que contou, o que não tomou, o que não tomou, o que mesmo, enfim. Tem vários exemplos aí de maneiras que você não consegue realmente auditar se passando tempo ou não. Mas, na oportunidade do curso que a gente fez no ano passado, tem vários estudos, vários trabalhos mostrando que dos itens todos que aumentavam a adesão, né? Entre aqueles que você citou ali de estratégias, na maioria dos estudos o primeiro é a credibilidade do centro, credibilidade do pesquisador em relação ao médico do paciente, médico do pesquisador. Top. Então, realmente, isso é a coisa que mais traz diferença, mais do que o dinheiro, mais do que a credibilidade de que, sim, da pesquisa que está sendo proposta. Embora, claro, alguns pacientes que escondirem, em questão, no prazo do tratamento, possam, mas, mesmo assim, a adesão e a transparência no segmento tem muito pra ver com essa questão que é a empatia e a credibilidade em relação com o paciente. Nós tivemos um paciente do B301 que, no último retorno, ele disse assim, doutora Amanda, eu só entrei na pesquisa por sua causa, porque se não fosse você eu não entraria. Foi bem essa frase, assim, até a Amandinha ficou meio emocionada na hora e justamente por isso. Não é uma bajulação, não é tratar bem demais o paciente porque eu quero que ele fique no estudo, mas é um interesse genuíno, realmente uma preocupação com o paciente, o respeito pelo paciente, o respeito pela pesquisa, pelo trabalho que a gente faz, porque também a bajulação não é uma coisa muito boa, porque o paciente pensa, olha, está falando muito comigo alguma coisa errada tem nesse estudo, que pode ter um efeito contrário. Então, é isso que a senhora falou mesmo, a relação médico-paciente é extremamente importante, que pode, inclusive, minimizar a questão da desconfiança com a medicação, da credibilidade do centro, e isso pode respondar aos outros aspectos. Gente, eu participei do estudo do Tantan, agora na pandemia, da Pronavac, e me chamou a atenção, eles faziam exatamente isso, era religiosa a mensagem segunda e quarta-feira, e pelo menos, se não tinha essas duas mensagens, logo após a tua última visita, você sempre tinha uma mensagem por semana, no mínimo, perguntando se aconteceu alguma coisa com você, se você tinha tido sintomas, se você tinha testado recentemente, e se você lembrava do retorno. Então, foi muito fácil, assim, era praticamente impossível perder a adesão ao estudo, porque eles eram categóricos, assim, no sentido de me manter ali. A gente também, a mesma coisa, tinha consulta, tinha coleta, a manche, e tinha, todas as consultas, também tinha remuneração, e a gente falava, eu nem me atentei para isso quando eu assinei o termo, mas quando você falava lá, não, tudo bem, não precisa, você tem que fazer nada, não tem escolha, isso faz parte do processo, mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu vivi isso aí, que você está colocando as técnicas de facilitação. Era ressarcimento, só o valor do transporte, né? É, para, abrindo, era 20 reais, eu acho que se dava. É, que é o valor do transporte. Sim, era muito, 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 muito participante, né? Doutor Álvaro também, né? Foi participante nessa pesquisa. E aí, participante, né? E aí, ficou no placebo. Ficou no placebo. Você ficou no grupo de intervenção? Eu fui vacinado, minha última dose foi em setembro, que era a época da intervenção lá, né? E eu tive Covid em janeiro. Mas, fui vacinado, fui vacinado, fui lá, foi com eles que eu testei, que eu diagnostiquei, tudo certinho. Foi ótimo, muito acolhimento, assim, mas eu sou você. E o doutor Álvaro como? E aí, sabia, não sei como, mas ele chega, lembro que ele chega com esse aqui, da primeira dose, ele falou assim, não tinha certeza que eu tomei placebo, não tinha certeza que eu tomei placebo. Esse aí, eu estou com o caso da queda do ceguinho, não? Não, ficou com a dúvida, não é com a dúvida. Você sabe que, lógico, Tem um jeito muito fácil, frequentemente, de você saber se você está no placebo, Fazer o teste, é, esse daí, é um, quebrar o cegamento, é outro problema que a gente discutiu na vez passada. Também a relação, a relação médico-pesquisador, também pode garantir, né, que você mantém o cegamento, se for o caso, não tem que fugir, acho que nem em torno disso, dessa relação, assim. Mas acho que, só uma, claro, mudando só rapidinho de assunto, para não perder, a gente está falando bastante do trial, né, mas é interessante, e daqui a algumas, umas três aulas, a gente vai falar do, do tamanho da amostra, do cálculo amostral. E o quanto é importante pensar no recrutamento, para poder calcular a perda amostral, para poder calcular o tamanho da amostra, baseado em percentual de perda amostral, né? E as estratégias de recrutamento, a serem utilizadas, e manutenção, e de adesão, especialmente manutenção e adesão, vão ser parte que tem que estar baseado em o cálculo amostral. Sabe que, mudando, né, tirando o trial, estudos mostram que, estudos de aplicação de questionário autorespondido, né, aqueles que você manda via e-mail, ou via WhatsApp, enfim, eles têm uma taxa de resposta de, em torno de 40% a 45%. Então, você tem aí, se considerar uma perda amostral de todo mundo, que não é perda, né, porque ninguém entrou, mas um aceite do processo do recrutamento de 40% só. Então, você tem que mandar para 60% a mais das pessoas para conseguir o seu N. Então, saber disso e de quanto cada estudo, a peculiaridade de cada estudo e o percentual de perda amostral em cada estudo, a depender do período, até nos trials, a depender do período de segmento e tudo mais, é muito importante para prever bem o estudo, né, e o tamanho do estado dele. Acho, doutor, trazendo para o nosso mundo da nossa pesquisa intensiva, que talvez o recrutamento seja um pouco mais fácil, né, porque a gente tem os pacientes na nossa mão e tem um tempo que você consegue manter o paciente. Mas aí, quando você joga para um estudo que seja... com uma maior continuidade de tempo, eu acho que daí que é o grande desafio nosso, né, de trazer o paciente de volta, trazer o paciente para o ambulatório, para o hospital e continuar coletando dados, né, eu acho que isso talvez seja a questão de manutenção da amostra que deve ser o mais difícil. Então... essa é uma variável que é um lugar que está muito em todas as dificuldades que há no boleto, tanto mais ou menos que outros, tudo mais ou menos. Eu te perdi. A amostra? Ok. É só? Eu te amo bastante. Obrigado. 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 Obrigado.